Fala, Fábio! E aí, meu povo? Neste dia maravilhoso, chovendo, peço desculpa para vocês de estar demorando um pouquinho para postar os vídeos, mas eu estou em fase de adaptação ainda, mudanças, 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 como sempre, e aqui vamos nós acabar este vídeo, que eu não vou acelerar, né, a pedido aí da nossa digníssima Dri, beijo Dri, beijo Arthur, como sempre mandando beijo para a família, né? Então, vamos ver se, né, vocês vão conseguir ouvir alguma coisa, porque eu não posso aproximar muito aqui, até que eu posso, mas o som, vocês podem ver que, vamos começar daqui da parte de baixo mesmo aqui, o som, eu não sei se vocês vão, né, ouvir, mas eu vou ficar caladinha, vou tentar ficar caladinha, porque eu não tenho lá aquela super captação de som, eu tenho o suficiente para, como dizer, vocês verem e ouvirem eu falar. E detalhe, eu não estou vendo o que eu estou fazendo, tá, pessoal, na câmera, eu estou vendo somente aqui, então, vamos lá. Já que é prazeroso ver, vamos ver como que vai ser essa reação. Então, não me abandonem no meio do caminho. Opa, escorregou, eita, isso acontece, só ao vivo e a cores. Vamos lá. Eu quero, eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto, mas não sei se isso vai alterar alguma coisa, mas tudo bem. Deixa eu marcar aqui aonde, até onde eu tenho que ir, senão eu perco. E aí, deixa nos seus comentários, estão ouvindo som de chuva? Som de chuva, tá chovendo, galera. Ô, lugar danado pra chover, esse lugar aqui, viu? Todo final de tarde chove, eu tenho até medo de sair. Já viram aqueles vídeos que é sussurrado? Eu acho que é a ASW que fala. Ó, ó, dá pra ver. Vocês estão ouvindo? Eu tô sentindo. E se você não é inscrito do canal, se inscreva, entendeu? Se você ainda não curtiu, deixe. Eu fiquei de férias, o YouTube fica, fica dando aquela, como se diz, fica dando aquela, aquela pausinha, né? Porque eu fiquei aí uma semana, quase duas semanas sem postar vídeo, né? Precisava de uns dias. E o YouTube entende que você tá parando. Ele não quer saber se você tá cansado, não. Tem YouTuber que nem para, só com medo disso. Tomando água agora. Tomando bastante líquido. Água. Tem YouTuber que não para de gravar com medo de cair, né? Então, eu parei, que eu precisava parar e, sim, final do ano, pararei de novo. Mas, vou tentar deixar vídeos programados desta vez. E, então, deixa o seu like, gente. O like de vocês me ajuda demais a divulgar o meu trabalho, tá? O meu hobby de pintura diamante tá crescendo. Vamos fazer o hobby crescer no Brasil. É, ainda acho pouco, tá? A quantidade de pessoas que praticam esse hobby. É um público muito restrito. Então, deixa o seu like pra ajudar o canal. É, se você tiver alguma sugestão, pode mandar pro meu e-mail. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, tem aí nas descrições o grupo do WhatsApp. Se você quer contribuir com esse canal, é... Fabiola, quero ajudar com a tela. Quero ajudar com o produto. Ou quero ajudar com a quantia. Não, eu não estou fazendo petição, não, pessoal. O canal, ele tá sobrevivendo por mim e pelas doações. Porque eu recebo muitas doações, tá? E eu realmente, como eu disse, estou em fase de melhorias. E muita gente me chama no privado. Eu já expliquei isso. Eu acho que é a última vez que eu vou explicar. Porque é chato ficar falando a mesma coisa. Mas, se você tem esse intuito, é... Me chama, ou pode me chamar no privado. O meu número fica aí exposto pra todo mundo. O WhatsApp fica exposto. Eu estou lá. Eu vou ver a tua mensagem. O meu número fica também no site da ZenCrafts. Que, aliás, vai chegar aí com mais algumas promoções pra vocês. Tá? Então, fica também no site da ZenCrafts. Você vai dar direto comigo pra falar. Eu até respondi uma pessoa que me fez uma pergunta esses dias. Às vezes eu demoro pra responder, pessoal. Mas é horário de trabalho, mudanças de trabalho, mudanças de rotina. Isso é normal. E algumas pessoas, né? Me chamam no privado. E eu respondo, viu? Com toda alegria e prazer. Então, eu vou deixar aí os números na descrição. Fica a critério de vocês. E eu agradeço mais uma vez a todas as pessoas que estão me ajudando a manter o canal. De uma forma ou de outra. Acessórios. Pessoal, vocês não têm uma ideia de como eu melhorei minha base de corte. Que já vai estar chegando, né? Daqui uns dias eu vou voltar com ela. Se tudo der certo, eu vou mostrar a mesa nova pra vocês. Tem que pedir permissão do dono primeiro, né? Então, se der certo, eu vou mostrar a mesa nova pra vocês. Tá ótima. É excelente. Pensa numa mesa lascada de boa, meu povo. Não faz nheco-nheco. Quem vê os meus vídeos mais antigos aí, vai lembrar que eu tenho uma mesa que ficava nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco. E a Adriana vivia reclamando, nossa, aquela mesa só é barulhenta. E era mesmo, tá? E eu gostava daquela mesa, mas com um monte de mudança eu tive que me desfazer dela, não consegui levar tudo. E agora eu tô com uma mesa igual àquela, porém que melhorada. Mas estamos vendo ainda, né? Se essa mesa vai fazer parte aqui dos acessórios da Fala Fábio. Estou testando, estou usando ela provisoriamente. Só que uma coisa vocês já podem perceber, não tá tremendo igual a outra. A outra tremia muito, aquela que eu tinha lá em casa. E provavelmente essa aqui cabe a minha base de corte, que é maior. E aquela base de corte, se você não colocar ela certo na mesa, ela vai envergando, 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 até você perder. E tanto que eu usava ela e deixava no chão, eu dormia em cima dela, justamente pra ela não estragar, né? E... Essa mesa aqui cabe certinho a minha base de corte, gente. Vocês não tem noção. Vocês me deixam assim, ó, felicitissississíssima. E aí, eu vou fazer umas adaptações na mesinha, no local e vou mostrar pra vocês. E aí, é uma economia braba, né? Porque essa mesa aqui, eu vou fazer uma economia muito grande se eu conseguir usar ela. Vou pintar. Nós somos, nós aqui em casa, nós somos muito do... De aproveitar as coisas, tá? Nós, eu e a Adri, nós gostamos muito de fazer as coisas, pintar, construir. Então, é bem típico nosso pegar uma coisa e deixar com a cara nova. E graças a Deus, né? Evita o desperdício. Quem gosta de hobby é assim. Gente, eu não tô conseguindo ouvir ploque, não. Eu vou ver se eu consigo chegar nesse nível ainda um dia, tá? Porque tem gente que adora. O nível que eu consegui foi chegar assim, pertinho, pra vocês estarem assistindo. Ai, escorregou. Ó. Agora, também eu não paro de falar, né? Eu sou uma tagarela. Ó. Deixa eu calar minha boca. Vou tentar ficar 10 segundos de boca calada. Não tô ouvindo nada. Gente, vamos ser sinceras, eu não tô ouvindo nada. Eu sou muito sincera, né? Se eu tivesse ouvindo, eu falava. Eu tô ouvindo. Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nem ploque. Não tô ouvindo. Galera, vamos participar aí. Vou dar a primeira enquete de comunidade. Vocês gostariam de experimentar fazer uma live? Vamos lá? É, uma live. Nunca fiz live na minha vida. Estou decidindo, pensando, querendo fazer numa data que fique bom pra vocês. Porque também fazer uma live, você ficar sozinho lá falando, tem graça, né? Então, deixa aí nos comentários. Qual é o dia que você gostaria? Ou melhor, fala lá na comunidade. Eu vou lançar lá na comunidade. Daí vocês votem lá. Vamos experimentar fazer uma live? Eu, vocês, vocês e eu? Vamos ver se a Adri participa também dessa live? Vamos ver. Senão, a gente faz conosco. Espero que eu tenha falado certo. Mas, eu estou com muita vontade de diamantar com vocês. Entendeu? Vamos escolher um nome, vamos fazer. Pra trocar ideia, brincar, fazer. Você que gosta de conversar sobre pintura diamante. O meu canal é um canal de hobbies. Porém, eu faço muita pintura diamante. Estou tentando organizar ainda, meu povo. Quando eu falo tentando organizar, que eu gosto muito de colorir. Mas, eu não consigo, sabe? Eu não consigo... Como eu vou dizer? Eu não consigo fazer só... Deixar coisas pra trás. Então, eu tô muito na vibe da pintura diamante. Eu já praticava, né? Só que agora eu tenho praticado bastante. E eu tenho... Estou a postar muitas coisas de pintura diamante. Mas, pra quem não sabe, aí eu coloro, tá? Talvez eu solte aí o próximo vídeo de coloridos. E eu comecei a fazer pintura por números, tá, pessoal? Como eu sou uma mulher muito sincera, Eu não estou engajada em pintura por números. Eu sei o básico. É... E é um básico que eu sei que ajudaria muitas pessoas. Mas, eu não estou aprofundada na pintura por números. Estou aprofundada mais na pintura diamante e... No... No colorido. Porque eu amo colorir. Eu amo colorir. Eu amo. Vocês não têm noção. Mesmo sem postar aqui as coisas, estou colorindo. Eu coloro. Gente, eu coloro. E eu tô naquela saga policromos, né? Mais pra frente eu vou contar novidades pra vocês. Porque nós estamos mudando aqui muitas coisas na nossa vida, na minha vida. Começando o ano de 2002, é... Tive surpresas já em janeiro. Tive surpresas já em janeiro. Não foi fácil, tá? Mas, é... Há males na vida, que ela vem para o bem. Tem coisas que você pega assim, aí você desespera à toa. E pela primeira vez na vida, eu não me desesperei com algo que aconteceu comigo em janeiro. De cara, dia 4 de janeiro, eu fui surpreendida por uma notícia, por um corte de funcionários na minha empresa. Teve um corte de funcionários. Literalmente, somente um corte de funcionários. Gente, eu me martirizava muito, tá? Ela achava que eu era incompetente, que eu tinha feito de errado. E eu não tinha uma cabeça adulta pra lidar com as situações da vida. E, de cara, no dia 4 de janeiro, eu fui pega no corte. Não só eu, quanto muitas pessoas também. Infelizmente, estamos vivendo momentos que a pandemia ainda tá acontecendo. Covid tá voltando com a sua variante aí. Pessoal ainda brinca com isso. Use máscara, se higienize direitinho quando você sai. Lave as mãos. De preferência, lave as mãos. Nada substitui uma boa lavada de mão, tá? Com água, sabão. Se não tiver, use o álcool. Mas dê preferência pra lavar as mãos. É muito bom. E eu fui pega com o desligamento da empresa. E nesse final... E eu, por incrível que pareça, eu já estou em outro... Estou, digamos, em treinamento. Em outro trabalho que, se der certo, eu vou falar com vocês. E, sim, significa que eu vou poder gravar alguns vídeos pra vocês. Mas, pela primeira vez, foi algo bom. Tá? Foi algo bom. Eu achei que eu ia chorar, que eu ia me desesperar. Porque eu acho que emprego é tudo. Quem me acompanhou no passado, viu que eu passei por um perrengue desde o acidente. E, graças a Deus, gente, tô muito bem. Tô muito bem. Muito bem mesmo. Tô feliz. E tô em transformação de vida. E eu quero já, nesse segundo vídeo, eu quero deixar pra vocês, assim... Nem tudo parece ser o que é. Às vezes, tem coisas que parecem que são ruins e não são. Sabe? Primeiro, porque eu já estava com o coração preparado. Eu queria a transferência pra voltar lá pra minha casinha. Essa é uma outra história que eu vou contar pra vocês. Mas, eu fui pega com o desligamento. Me surpreendeu. Mas, me deu um alívio. Porque eu precisava, realmente, acabar pra quem sabe aí... A minha faculdade está trancada. E não tinha como eu fazer estágio aonde eu estava. Porque a minha faculdade... Eu entrei em contato com a faculdade. Eu corri atrás. Ela não poderia mandar um supervisor somente para um aluno. Não era viável pra faculdade fazer isso. Né? Então, eu resolvi trancar. Eu ia largar a faculdade. Eu não larguei a faculdade porque a Adri me incentivou. Entendeu? Falo mesmo que foi ela que me incentivou. Que se não fosse ela, eu não teria largado. Sem dó nem piedade. Mas, como falta somente um ano... Falta só o estágio TCC, tá, pessoal? Metade do TCC, porque o TCC está feito. Então, eu tenho que estudar mais o TCC e melhorar a minha defesa. Então, assim, eu estou agora voltada a trabalhar de acordo com o ritmo da minha faculdade. Então, estamos esperando melhorias acontecerem aí nesse aspecto. Daí eu vou falando pra vocês. Eu vou trocando essas ideias com vocês. Fiquei triste. Olha, se eu falar pra vocês que eu fiquei triste, é mentira. Ai, mas a Fabiola é preguiçosa. A Fabiola, não. A Fabiola não é preguiçosa. A Fabiola não gosta de ficar ator. A Fabiola trabalha muito. A Fabiola só, dessa vez, está analisando de outro aspecto. De outra visão. Eu tenho que dar prioridade pra faculdade. Então, eu preciso arrumar um emprego que realmente me proporcione isso. Pra que eu possa desenvolver minhas atividades acadêmicas. Porque eu tô parada, né? Vou ter que relembrar muita coisa. Então, eu vou ter que tirar um tempo pra estudar. É fácil? Não, não é fácil não, gente. Porque eu tenho preguiça igual a todo mundo, tá? Eu tenho preguiça. Eu gosto de dormir até tarde. ser um pouquinho relaxada com as coisas. A Adri fala que não, mas eu me acho. Mas, enfim. Então, cá estou eu, começando do zero. Feliz demais. Gente, muita felicidade. Eu realmente tô com muita paz no meu coração. Tô com muito amor no meu coração. Você pode até ficar triste. Mas, não desanimar. No outro dia passa. Tristeza, ela tem um começo, um meio, um fim. Porque se ficar muito, aí já começa a partir pra depressão. Aí, não. Eu não quero ser deprimido. E também não quero que ninguém fique deprimido. Mas, estou aí correndo atrás de algo que me possibilite, atualmente, concluir a minha faculdade. Pelo menos, eu estou correndo algo para manter minhas despesas básicas. E é isso. Tenho planos de fazer live esse ano. Vamos ver se eu planejo, aí. Vamos junto. O que vocês estão achando? Ah, agora dá barulho, né? Agora dá barulho. Ó. Eu não parei de falar um minuto, né? Mas, é porque eu sei que vocês gostam do que eu falo, né, gente? Também, se eu ficar calada, eu ia colocar musiquinha. Tem gente que não gosta de musiquinha. Isso aqui, geralmente, eu acelero também, tá? Então, ó. Por favor, gente, deixa nos comentários. Agora eu estou chorando. Deixa nos comentários aí, tá? Fala, sua Fabiola. Pô, que vídeo grande, hein? Corta esse negócio. Fabiola, nossa, gostei. Eu preciso de mais vídeos como esse no canal. Então, comenta, meu povo. Me ajuda. Comenta aí, vai. Interage comigo. Pro YouTube ver que vocês estão curtindo, poxa. E pra gente distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Entendeu? Um beijo pra... Pro pessoal aí que me segue. Pras minhas colegas de pintura diamante, que eu tenho outras. Que estão me seguindo também. E eu sigo elas também. Parece que eu não vejo, mas eu vejo vídeo sim. Ainda dou like. Tá? Eu vejo muito vídeo de pintura diamante. Oi? E mudando de assunto... Ó, vocês viram isso? Tô cega. Tô cega não. Tô olhando bem de pertinho. Não consegui usar o suporte ainda. Fiz um unboxing do suporte aí. Não consegui usar. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Eu dei uma melhorada aqui numa cadeirinha. Tem uma almofadinha aqui pra mim com encosto. Gente, melhorou assim. Ai, como que melhorou? Melhorou e muito. Eu não reclamava lá também no meu banquinho não, tá? Porque eu gostava. Eu gosto ainda. Ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que... Gente, ó. Não restam mais dúvidas. Tá? Não restam mais dúvidas. Técnica xadrez é vida. É vida, meu povo. E é vida. Olha isso aqui. Eu tô com preguiça de subir, mas eu quero fazer mais um pouquinho. 20 minutos? 20 minutos? Vocês aguentam mais 10 minutos? Não aguentam? Aguentam. Vocês não aguentam, acelera aí. Mas aguenta sim. Aguenta sim. Eu fico de cara com a Pavia D'Arche. Eu posso falar o nome dela aqui, porque eu sou inscrita no canal dela. Pra falar, por exemplo, beijo pra Vavia D'Arche. Vou colocar a hashtag pra Vavia D'Arche. Manda um beijo pra mim. Sou fã dela, só que assim, eu fico admirada com a Pavia D'Arche, gente. Vou falar uma coisa com vocês. Essa menina que eu tô falando, ela tem um canal, ela é antiga no YouTube. É, já é, sabe, concretizada. Tem não sei quantos mil inscritos, milhões lá, não sei. Ela é imperatriz, da atriz também, do lápis de colar da atriz. E ela colore demais. E eu vejo, eu vejo partes da live dela. E eu fico admirada, porque a mulher, gente, ela faz live. Ela faz live de uma hora e meia, duas horas. Gente, às vezes eu não consigo ver até o final, não. Não tô falando mal do trabalho da mulher, não. Tô falando que às vezes eu não consigo ficar duas horas. Mas eu fico, já fiquei, madrugada adentro. Vendo, 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 vendo. Daí eu começo a ver ela fazendo a técnica, e colorindo, e conversando, e colorindo. Quando o assunto já via live toda. Mas eu fico admirada com ela. Agora, duas horas. Ela passa dentro de uma hora e meia, duas horas. Ela e o esposo dela, se eu não me engano. Só colorindo. Pega um desenho e colore. E, gente, a galera assiste. Eu fico de cara. Eu falo, meu Deus, a gente pensa assim. Ah, eu vou postar, vou me limitar meu vídeo só a dez minutos. No comecinho, vocês podem ver que meus vídeos eram só de dez minutos. Dez, quinze, dez, quinze. Quando eu fazia um vídeo de vinte, trinta minutos, eu já ficava com a poupança trancada. Falo assim, gente, o pessoal não vai ter saco pra ver. E a Adri também é muito meu... Eu falo que a Adri é o meu selo do Inmetro. Fala, você veio ver meu vídeo lá. Porque eu penso assim, um vídeo tem que ser agradável. Você tem que curtir ver o vídeo, tá? Se você já é inscrita, é porque você gosta. Então, assim, tem gente que fica uma hora de boa vendo. Mas tem gente que não tem saco, não. Vai lá e passa, se adianta. O YouTube não contabiliza também. Só pra vocês saberem, o YouTube só contabiliza se vocês verem meu vídeo até o final, tá? É, é verdade. Então, assim, tem gente que não tem saco. Tem gente que tem saco. Se você gosta daquilo... Eu, por exemplo, tenho um monte de robes, um monte de coisa que eu vejo vídeo. Opa! Não sei de que pedra que eu disse aí. Um monte de vídeo que eu vejo, tá? E, às vezes, eu vejo uma, duas vezes, volto, quando é um assunto que me interessa, tá? Então, eu tô começando a perder esse medo de postar as coisas que eu faço. Porque, às vezes, eu tenho vontade. Às vezes, eu faço gravações de uma hora, uma hora e vinte. Eu tava começando de meia em meia hora, transformando em vídeos de seis minutos. Porque o meu celular, quando ele dava 31 minutos, ele cortava o vídeo. Aí, viravam dois. Agora, eu tenho um celular que aguenta uma hora, duas horas de vídeo. Né? Eu evoluí. Então, às vezes, eu tinha vontade de fazer um vídeo e deixar rolando. Pra ver se vocês vão curtir. Porque a pintura de amante, quando você domina ela, quanto mais você faz, melhor você fica. Tá? Dicas de goma laca, dicas de iniciante, dicas de intermediário, dicas de desamassar a tela, dicas de tirar bolha. Falando nisso, eu tenho uma dica de serinha, que até a Adri me lembrou de fazer. Eu recebi um potinho com três serinhas, ela nem tá aqui. Veio aquela serinha roxa, vermelha e veio essa azul. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um... Eu usei a serinha. Eu já tenho meu veredicto, mas eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a diferença dessas serinhas. E tem diferença, tá? Achei que não tinha não, mas tem. Só que isso é papo pra um outro vídeo. Não vou mostrar nesse agora, não. Senão, vocês vão ficar chatos. E voltando ao assunto, eu tinha vontade de fazer. Então, às vezes, eu gravo... Comecei gravando meia hora pra fazer seis minutos de vídeo. Aí, depois, comecei a gravar... Quando eu peguei o celular, eu gravei quarenta, quarenta e cinco pra fazer quinze minutos, dez minutos. Agora, eu tô gravando aqui vinte e quatro minutos direto. Então, é pra acelerar. Uma coisa que eu quero muito, nesse ano de dois mil e vinte e dois, é melhorar a edição dos meus vídeos. Meu computador não suporta. Meu computador, eu fui tentar instalar um programa nele pra editar vídeo. Eu não posso pagar um editor, né? Ainda. Fui instalar um programa no meu computador, deu pau. Quase que eu fiquei sem computador, gente. Se não fosse o meu enteado... Beija, Arthur! Né? Meu enteado. Eu queria muito saber, por exemplo, uma foto dele aqui em cima. Vou tentar pôr. Se aparecer uma foto dele, é porque deu certo. Se não aparecer uma foto dele, é porque eu não consegui. E eu sei. Editar vídeo dá um trabalho danado. Tá? É a parte mais trabalhosa. É editar vídeo. Mas eu tinha uma vontade de editar vídeo, de fazer corte, de colocar erros de gravação pra vocês verem no final. Gente, tem vezes que eu erro. Eu não posso colocar tudo, senão o YouTube me dá strike, porque eu falo muita besteira, tá? Eu falo putaria também. E às vezes eu solto um xingo e eu sei que tem crianças e adolescentes que assistem o meu canal. Então eu evito de xingar, tá? Porque tem pai que não gosta. E com razão, né? Então, assim, eu solto muita coisa. E às vezes eu queria colocar um erro, uma tentativa frustrada, tá? Tem um vídeo meu que eu fiz, eu vou até rever ele. No passo pra tu. Eu não consigo fazer de jeito nenhum. Eu quero ver se esse ano eu sento com a Adri pra poder pôr ele no ar. Porque esse vídeo ele tá guardado desde o ano passado. Eu fui fazer um passo pra tu. Eu fiz um passo pra tu igual o meu nariz, pra não falar outra coisa. Mas pensa num negócio que deu errado, gente. Deu tudo errado. Tudo, tudo, tudo errado. Eu falei, meu Deus. E eu tinha muita vontade de mostrar pra vocês esse erro meu. Tipo, errei, gente. Aqui, ó. A cagada que eu fiz. Pra quê? Pra você não fazer nenhuma cagada que eu. Ó, cortei demais. Eu tinha muita vontade de mostrar isso pra vocês. Mas, por enquanto, eu estou só nos editorezinhos de celular. Que não me permitem. Eles são limitados pra mim. Eu não consigo fazer o que eu quero de verdade ainda. Opa! Só um minuto. Voltei, pessoal. Meu enteado ali. Mandando um oi ali. Pela Alexa. O Arthur. Voltei. É. As coisas ao vivo, sem aceleração, são assim. Você não esconde nada, não. Eu vou mostrar pra vocês agora. Como que ficou, tá? O pedaço que eu fiz. Deixa eu só acabar essa linha aqui. Que eu acho que vocês não conseguem ver. Poderia fazer com vocês, mas eu ia gastar uns 40 minutos. Então, eu vou poupá-los e vou fazer em 30 minutos. Ui! Quase que cai minha caneta aqui agora. Ó. De pertinho. E fica ligado que eu vou soltar no shot quando eu acabar o restante. Então, vamos lá? Vamos voltar aqui. Ó. E lasqueira. Olha só. É, pessoal. Ficou muito bom. Ó. Só tem um negocinho ali que é uma sujeirinha. Por quê? Porque caiu. Por que que tá aqui? Tem que pegar a pinça e tirar. Se eu tiro com a mão. Não façam isso em casa, tá? Tá aqui no meio ainda. Pronto. Ficou bom? Gostaram? Deixa o like. Continue acompanhando os vídeos do canal. Estamos aqui. Mais informações, se quiserem entrar em contato comigo, lá na descrição. Grupo do WhatsApp na descrição. E estamos aqui. Muito obrigada por você estar assistindo aos meus vídeos. Ficou legal, hein? Ficou legal. Ficou legal.